Então pessoal, o paciente que chegar aqui no nosso hospital municipal e procurar o atendimento presencial ou pelo nosso telefone 3416 1050 ele será atendido ou pela recepcionista ou pela uma profissional de enfermagem onde será feita algumas perguntas a ele e havendo a necessidade esse paciente ele vai ser direcionado a adentrar aqui no hospital pela nossa porta lateral então aqui será a entrada dos pacientes com suspeita de síndrome respiratória ou covid-19 ele será direcionado a esse portão aqui que dá acesso a essa entrada aqui lateral aqui do hospital municipal então a pessoa faz esse acesso aqui adentra aqui ela já está no setor de isolamento aqui do hospital exclusivo para esse fim síndromes respiratórias e suspeitas da covid-19 Quero aqui pedir para a população de General Carneiro que não saia de casa, que só saia de casa se realmente for necessário para tomar todas as precauções possíveis sempre usar máscaras, álcool em gel manter a higiene da sua casa quando chegar da rua já procurar tomar um banho, tirar aquela roupa deixar aquela roupa sempre separada seus calçados procurar sempre deixar fora de casa aquele calçado que você vai para a rua evita aquela roupa que você vai chegue em casa e não tenha contato com seus familiares nesse momento toda precaução é pouco a gente está aqui nessa luta não só nós, General Carneiro, mas o mundo também a gente está passando por essa pandemia e vamos nos resguardar, vamos nos cuidar nossa vida é muito importante e valiosa para todos então assim, só saia realmente, gente, se tiver necessidade se não, fique em casa procure a unidade de saúde se realmente for necessário se não for necessário, não procure se precisar, pode ligar a saúde está aqui à disposição de toda a população de General Carneiro Olá, sou doutor Hamilton diretor clínico aqui do hospital de General Carneiro venho aqui hoje falar a respeito da nossa realidade atual sobre o combate contra o Covid-19 nosso hospital, dentro da nossa realidade foi feito adaptações onde tentando prestar um melhor atendimento à população e proteger os nossos profissionais foi feito uma área de isolamento onde a gente consta com duas enfermarias cada uma com leite temos o repouso de enfermagem o consultório médico para esses atendimentos tanto com síndrome gripal quanto com síndrome respiratório aguda grave reforçando também que a gente teve um grande apoio da administração com respeito a medicações estamos bem completos com medicações preparadas para poder prestar um melhor atendimento à população vem reforçar aqui a necessidade e a importância de todos seguir com o isolamento isolamento social evitar o contato evitar aglomeração se não for possível ficar em casa se proteger usando máscara usando alquim gel que isso vai estar protegendo a sua própria família e a nossa se for vir procurar a nossa unidade venha só se for de extrema urgência em casos leves sintomáticos leves fique em casa a gente tem um telefone que disponibilizamos a Secretaria de Saúde na qual a gente para sintomas leves pode estar ligando e vai estar tendo um profissional para poder estar dando esse apoio suporte orientando os pacientes nós da Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro pedimos a todos vocês que fiquem em casa para sicuramente a gente améns as as Obrigado.